Aproveitando o embalo de porondeando do Clube dos Cinco, que, caso você não viu, vai lá, dá uma pausa nesse vídeo, assiste o vídeo passado e depois volta aqui. Porque hoje você vai ficar sabendo tudo, tudo sobre o Clube dos Cinco. A primeira curiosidade é sobre John Huggs, ele que dirigiu e produziu o Clube dos Cinco e entre outros filmes dos anos 80 de muito sucesso. No caso de O Clube dos Cinco, o roteiro ele escreveu em apenas dois dias. O filme realmente foi um sucesso de bilheteria. Para fazer ele, eles gastaram em média um milhão de dólares e arrecadaram 51 milhões. Se você conhece o Clube dos Cinco, é bem provável que conheça Curtindo a Vida do Idado, outro clássico. Pois é, o que talvez você não sabia é que a mesma escola que foi gravado o Clube dos Cinco foi gravado o Curtindo a Vida do Idado. E o mais curioso ainda, não foi antes e nem depois. As filmagens aconteceram no mesmo tempo. Se você conhece a forma de trabalho de John Huggs, sabe que ele abre espaço para o improviso. E uma das cenas mais importantes do filme é aquela cena onde eles estão na biblioteca, reunidos ali, quase num centro e conversam sobre a vida, sobre os sentimentos. Pois é, essa cena foi totalmente improvisada. Ele disse para os garotos sentarem ali e conversar e o resultado foi que saiu uma das cenas mais épicas de improviso de todos os tempos. Por falar em John Huggs e seu trabalho com improviso, no Clube dos Cinco, no final das gravações, existia 60 quilômetros de fitas de filmagem. Isso pelo espaço que ele dava para os improvisos. No começo das filmagens, o papel de John Bender iria para Emílio Stavis, mas o diretor não encontrava ninguém que se encaixasse no papel do atleta, no caso, Andrew Clark. Pois é, ele pegou Emílio do papel de John Bender e colocou ele no do atleta. E nesse tempo foi cogitado até Nicolas Cage e também John Cusack, ele que fez gatinhas e gatões para o papel de John Bender. Mas esse papel acabou com o Jude Nelson. E claro, convenhamos que foi o melhor para todo mundo. Para quem conhece os anos 80, sabe que a moda da época eram roupas coloridas, roupas bem chamativas. Pois é, uma das dificuldades do filme foi encontrada no caso do look de Ellison. Achar uma roupa que se encaixasse nos anos 80 com ela, com o perfil dela na verdade, não foi nada fácil. Por isso, todo o seu figurino foi feito à mão. No começo, o personagem Andrew Clark, interpretado por Emílio Stavis, era para ser um jogador de futebol americano e não um lutador. Mas, por ele ser muito baixo, não iria convencer o público. Então, mudou de jogador de futebol americano para um lutador. A citação da música Changes, de David Bowie, aparece logo quando começa no filme. E isso foi, na verdade, ideia de Ellie. Ela que interpretou Ellison, a estranha. Ela mostrou para John Huggs, ele gostou da ideia e colocou. Dos cinco protagonistas do filme, apenas Hal e Ringwald tinham 17 anos. Emílio Stavis e Ellie tinham 23. E Judd Nelson tinha 26. Você se lembra do canivete que o personagem John Bender usava no filme? Pois é, esse canivete pertence a ele mesmo, Judd Nelson. Na época de 80, era muito comum você ter um canivete e dizer que aquilo era uma forma de proteção. E era o que ele alegava. A música principal do filme é a Don't You Forget About Me, conhecida pela banda Simple Minds. Pois é, mas antes dessa música ser deles, essa música foi oferecida a Billy Idol. Ele recusou, não achou a ideia muito bacana. E veio Simple Minds e acabou com tudo. E fez o grande sucesso que ela é até hoje. No começo do filme, aparece os protagonistas sendo levados para a detenção. No caso de Brian, quem leva ele é a mãe e sua irmã. Pois é, na vida real, é realmente sua mãe e sua irmã. E no caso, no final do filme, quem aparece para pegar ele é seu pai, que é interpretado por John Huggs, o diretor do filme. Molly Ringwalt, na verdade, queria fazer o papel de Ellison, a Estranha. Ela até falou com John Huggs, ó, troca o papel aí pra mim, dá o de patricinha pra ela, deixa eu fazer a Estranha. Mas ele acabou convencendo ela que o de patricinha seria o melhor pra ela. Então, foi o melhor pra todo mundo. Você pode estar até se perguntando, se o filme é tão bom assim, por que ele não teve uma continuação? Pois é, tem um motivo. E o motivo é George Nelson. Ele tinha muitos conflitos com John Huggs, o diretor do filme. E principalmente com Molly Ringwalt, ela que fez o papel de patricinha. No caso, ela até pediu para John Huggs expulsar ele do filme. Mas isso não rolou e ele fez o papel de John Bender e fez muito bem. Aquela biblioteca que você vê no filme, na verdade, ela foi construída dentro de um ginásio. E como precisava de muita iluminação, aquele cenário ficava muito quente. Então, o que que acontecia? O elenco do filme ficava no segundo andar e lá em cima alcançava 43 graus. Isso fazia com que eles dormissem ou até mesmo chegassem a desmaiar. Então, contrataram dois assistentes para acordarem eles, caso eles pegassem no sono. E também para cuidar do barulho, para não pegar nas gravações. O nome do filme era para ter se chamado The Lunch Bunch, ou Liberi Revolution. Mas, John Huggs tinha um amigo que trabalhava em uma escola. E lá nessa escola, quem ficava na detenção, eles apelidavam de O Clube do Café da Manhã, ou The Breakfast Club. E isso foi o nome do filme. Rick Moranis, mais conhecido pelo seu papel em Caça-Fantasmas, foi cotado para ser o zelador do colégio. Porém, ele não queria seguir o roteiro, ele queria fazer algo próprio. E isso não deu nada certo. Então, substituíram ele por John Capelos, ele veio e arrebentou no papel. E se você não notou no filme, ou não pegou, agora você vai ficar sabendo qual foi o motivo que levou cada um à detenção naquele sábado. John Bender foi porque ele acionou o alarme de incêndio do colégio. Brian guardou um lança-chamas no seu armário. Andrew Clark, o atleta, colou fitas adesivas na bunda do seu amigo no vestiário. Claire, ela matou a aula para fazer compras. Alison foi a única pessoa do grupo que não fez nada. Ela só estava ali porque queria. Ela não tinha mais nada de bom para fazer na vida. Para você ficar por dentro sobre tudo na cultura pop, já sabe, é só ativar as notificações. É isso aí, te vejo no próximo vídeo. E essas crianças em quem vocês cospem quando eles tentam mudar seu próprio mundo, são imunes às deliberações de vocês. Elas estão bastante cientes daquilo pelo que estão passando. David Bowman.